Pessoal, então agora na segunda parte das atividades da aula de português de hoje, nós vamos estar dando continuidade, então, nos exercícios em relação ao texto sobre a sereia, na página 91 e 92 de português. E depois vou estar deixando para vocês estarem fazendo também em casa a página 101, dos itens 1 e 2, como atividade para casa, e a correção da página 86, que foi deixada numa aula anterior. Então, vamos lá para as atividades? Pessoal, então vamos começar a segunda parte, então, de português, que são as atividades, conforme eu já combinei com vocês. Número 1. No início do texto, o autor descreve a sereia, isto é, ele conta como é esse ser fantástico. Copia esse trecho com letra cursiva, então, vocês iriam lá até o texto e fariam a cópia deste trecho, ok? Então, eu vou estar disponibilizando o que eu tinha aqui na minha postilha, eu fiz um recorte e coloquei aqui para ilustrar a nossa aula, tá bom? Então, aí, ó. A sereia é um ser fantástico dos mares e oceano, que canta em cantos navegantes. Seu canto parece uma suave sirene, o sopro da brisa. Dizem que quem ouve fica fascinado pela sereia e pode até se afogar ao tentar segui-la. Sua forma é um mistério, metade mulher, metade peixe. Os cabelos são longos, cor de coral. A cauda esguia, movimenta-se com graça quando ela nada. Então, esse trecho, pessoal, deverá ser copiado com letra cursiva, tá? É como treino, copia devagar, para vocês procurarem fazer um traçado correto, tá bom? E aquela letra linda, ó, maravilhosa, que eu sei que vocês conseguem, tá bom? No item 2, volte ao texto A Sereia e marque com X o início do trecho em que o narrador conta a história de Pedro e Serena. Então, o trecho que vocês devem localizar, então, quando vocês voltarem lá no texto, vocês têm que localizar este texto. Então, vocês vão localizar este trecho e fazer o quê? No início do pará, colocar um X, tudo bem? Fácil, né? E o item 3, por que os amigos de Pedro duvidavam da existência da sereia? Por que os amigos dele não acreditavam que a sereia existia? Por quê? Porque, né, quando Pedro via a sereia, ele mostrava, mas os amigos não conseguiam ver, só os amigos, né? Então, como vai ficar a resposta? Eles duvidavam porque somente Pedro conseguia vê-la, né? Então, na hora de ver a sereia, só o Pedro que conseguiu. Então, agora vamos para a página 92. Então, pessoal, página 92. Item 4. Qual é o nome da sereia na narrativa? Fácil, né? O nome da sereia é Serena. E de onde ela veio? Hum, muito bem. Ela veio da Trântida. Número 5. Ao encontrar a serena, o que fez Pedro dormir? O que fez o Pedro dormir? Ah, o canto da serena, né? Então, o canto suave, olha lá. O canto suave de serena fez o Pedro dormir. Por que Pedro não contou aos colegas sobre o seu encontro com serena quando foi para a escola? Por que quando ele foi para a escola ele não contou? Quem lembra? Quem lembra não. Quem fez a leitura já sabe qual a resposta, né? Porque os colegas, eles não viram a sereia quando ele a mostrou, né? Então, quando ele mostrava a sereia para os amigos, eles não viam. Então, não acreditavam que ela existisse. Agora, pessoal, na página não, na atividade 7, nós temos que grifar lá, releia esse trecho do texto. Agora, todas as noites de lua cheia, Pedro volta à praia. Fica escondido atrás de um coqueiro, olhando para o mar inutilmente. Então, Pedro não conseguiu ver serena novamente. Contorne a palavra que mostra isso. Então, qual a palavra que mostra isso? Quando fala, né? Pedro, que ele ficava olhando para o mar inutilmente. Então, nós vamos circular a palavra inutilmente. Porque ele ficava olhando, mas ele não via a sereia. A narrativa, a sereia, apresenta uma história inventada ou real? Por quê? E aí, pessoal? Inventada, né? Por quê? Porque a sereia é um ser fantástico. É um ser do imaginário, né? Não existe, né, pessoal? Agora, número nove. Contorne os marcadores de tempo nesse trecho do texto. Então, o que é marcador de tempo? É a palavra que vai indicar o tempo. Então, você está fazendo a leitura, aí nós vamos conversando. De manhãzinha. Então, olha lá, quando ele fala assim, De manhãzinha, Pedro acordou, aturdido. Olhou em volta, mas viu que estava só. Não sabia mais se realmente tinha encontrado Uma sereia de nome Serena, Ou se tudo não passava de um sonho. Voltou para casa muito triste. Deu uma tristeza saudosa. De tarde, foi para a escola, Mas não contou nada para os colegas. E aí, nesse texto, tem dois momentos Onde ele mostra o tempo. Que momentos são esses? No momento em que ele fala de manhãzinha. Então, qual é o tempo? De manhã, né? Está falando do período da manhã. Então, a gente vai ser o ar. Então, esse indica o marcador de tempo. E quando ele fala aqui, ó, De tarde, foi para a escola. Então, de tarde, é o outro... Opa, deixa eu apagar, porque eu passei por cima. Não pode. Vamos fazer de novo. De tarde, é o outro marcador de tempo. Tudo bem? Então, agora, pessoal, na página seguinte, Eu vou estar deixando a tarefa Para vocês estarem fazendo em casa. Aqui, eu falei que ia deixar. Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, o em casa que eu estou deixando para vocês, né? O item 1 e 2, da página 101. Marque com o X o que está correto sobre a sereia, De acordo com a narrativa, né? A sereia. Então, aí vocês têm os quadrinhos, né? E algumas frases. Se você achar que está de acordo, Você vai marcar o X. Então, quadrinho, primeiro quadrinho. A sereia apareceu em noite de lua cheia? Então, se você estiver de acordo com a narrativa, Vocês podem estar marcando. A sereia aparecia com noite sem lua? A sereia mora nos mares e nos oceanos? A sereia mora nos rios? Os cabelos da sereia são curtos? Ninguém consegue fotografar a sereia? A casa conseguiu fotografar... A casa, não, perdão. A NASA conseguiu fotografar a sereia? E, por último, os cabelos da sereia são longos? Então, pessoal, vocês vão assinalar apenas Aquela que apresenta também lá no texto que você leu. Combinado? O item 2. Na narrativa, a sereia, Pedro nunca mais conseguiu ver serena. O que ele deve fazer Para se encontrar novamente com serena? E aí, pessoal? Tem um... Segundo a narrativa, né? Tem algo que ele precisa fazer Para conseguir ver a sereia novamente. Então, aí você vai escrever aí O que é que ele tem que saber O que ele tem que fazer. Tudo bem? Agora vamos para a correção da aula anterior. Bom, pessoal, na página 86 Pedia o seguinte Escreva uma palavra Em que a sílaba destacada Apareça no início, no meio ou no fim da palavra Utilize apenas letra cursiva E contorne a sílaba na palavra Veja os exemplos Tudo bem? Olha, eu fiz de letra cursiva Eu fiz no papelzinho a parte, né? E vou inserir para vocês estarem observando Aí, no caso, a palavra Aí, eu coloquei Peraí, deixa eu pegar o lado aqui Né? Eu sinalizei com uma seta, né? Como vocês podem ver Indicando aonde ela se encaixa No caso, eu escrevi Placa Placa Creme Bruxa E Brecaute E lá fala para estar circulando, né? Então, aqui eu vou No caso, a palavra Você vai escrever a sua Essas são minhas Você pode estar escrevendo as suas Ou copiando essas Não tem problema Então, o placa Então, vou circular o placa Que é a sílaba pedida O cre O bru E o blen Ok? Muito bem Do outro lado Eu fiz a mesma coisa Coloquei floco Também está indicando Com a flechinha Como vocês podem ver Opa, acho que é a tinta Esqueci Vocês podem ver a flechinha aqui, tá? Então, aí nós temos Floco Anglo Clima Grilo Então, aí você vai também Estar circulando Então, aqui no caso Eu vou circular O fló O glô O cli E o gril Tá? Floco Anglo Clima E grilo No item 6 Vocês têm uma imagem Que vocês deveriam estar observando O que a imagem ao lado mostra Faça uma lista de possibilidades Usando letra cursiva Atenção Não se trata de escrever uma história Com base na imagem Mas escrever o que você acha Que está acontecendo Cuide da letra Para que ela fique caprichada E escreva corretamente as palavras Então, eu fiz três frases Eu vou estar colocando para vocês observarem Qual é a possibilidade Na primeira Mãe e criança Supermergada Na segunda Mãe contente Com escolha da filha E a terceira Menina Escolhendo um abacate Então, são três possibilidades Que eu acho Que elas poderiam estar conversando Tudo bem? Então, pessoal Espero que vocês tenham entendido Os trabalhos Que vocês desenvolvem As atividades Com segurança em casa E qualquer coisa É só entrar em contato com a gente Beijos E até Uma próxima Tchau 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 Tchau